Viva o Memorial Vivo! Salve, salve Padre Cícero, meu Padrinho do Juazeiro Seus conselhos e seus sermões me dão fé o tempo inteiro Redobrando a minha crença de coração Programa multimídia diretamente da Igreja de Nossa Senhora Aparecida Onde está acontecendo a exposição das relíquias do Padre Cícero E ao meu lado, Carmélia de Souza Tudo bom, Carmélia? Tudo bom O que você acha desse trabalho itinerante que está fazendo o Memorial? É muito importante para que as pessoas reconheçam Principalmente a juventude dessas crianças Eles reconheçam as relíquias do Padre Cícero E eles fiquem mais atentos, mais aprofundados na história do Padre Cícero Que é muito importante para a nossa cidade E é bom até para os devotos, que eles conhecem um pouco mais Sim, com certeza Os devotos se aproximam das relíquias E eles veem com seus próprios olhos as coisas do Padre Cícero Como é importante Até porque tem coisas aqui que ninguém nunca viu Eu pelo menos nunca tinha visto Essas daqui não Eu já vi algumas coisas lá do orto, mas essas relíquias aqui é a primeira vez Principalmente essas cartas Tem até aqueles devotos que não podem sair de casa Mas que tem muita fé no Padre Cícero Isso é bom porque ajuda a levar a eles Com certeza, isso é muito importante Porque você vendo as pessoas contar e ver que está aqui Realmente é muito importante E sem falar que nossa cidade religiosa é importante para toda... Com certeza, já que nós somos a terra da religiosidade E da oração e do trabalho, né? Obrigado, viu Carmélia? As ordens O programa multimídia é diretamente da exposição itinerante do Memorial Padre Cícero O lado misterioso tinha grandeza em conteste Previa ano de inverno, de fome, de seca e peste Um homem predestinado pra conviver com o Nordeste Consolava os infelizes das confissões que fazia Nas orações que rezava, na força que possuía Triplicando a luz da fé da multidão que lhe o ria Programa multimídia diretamente da Igreja Nossa Senhora Aparecida Onde está acontecendo um memorial itinerante com a exposição das relíquias do Padre Cícero E ao meu lado, Carla Fernanda, ela que é monitora do Memorial Padre Cícero Tudo bom, Carla? Tudo bem, Júnior Você pode falar um pouco sobre o projeto? Pois não Bom, o projeto do Memorial Padre Cícero, o Museu Itinerante O Memorial Itinerante, como vocês conhecem É uma proposta inovadora que tem por objetivo Estreitar as relações do público com o museu Convidando através de uma pequena amostra de objetos Que pertenceram ao Padre Cícero e que recontam essa história de Juazeiro Levando até esses locais como escolas, repartições públicas, paróquias Como é o caso dessa, de Nossa Senhora Aparecida Uma pequena amostra, como eu falei, de alguns objetos que pertenceram ao museu E convidando essas pessoas a virem visitar o Memorial Padre Cícero E conhecer melhor a nossa história Isso é importante para quem não conhece, conhecer, né, Carla? Isso mesmo Porque é uma história que faz parte da nossa identidade Nós, como Juazeirense, não temos o hábito de visitar esses museus A menos quando chega alguém conhecido ou parente de fora Então são levados por essas pessoas até o museu Mas nós que somos da terra não temos esse hábito, digamos assim E é algo interessante, né, conhecer a nossa história Para poder divulgar e defender o nome do Padre Cícero e de Juazeiro Tornando ela até mesmo acessível, mais acessível, né? Sim, que é uma proposta que as escolas já têm, né Mas essa proposta do Museu Itinerante, ela vem reforçar Então criar nas crianças, né, desde muito cedo o hábito de visitar e de conhecer a nossa história E se sentir parte dela E ainda dá tempo para as escolas participarem Sim, né, para isso basta ligar para o Memorial Padre Cícero Fazer uma espécie de inscrição Ou mesmo visitar entrando em contato com a gente Caso queiram uma monitoria mais adequada Essas crianças podem visitar Ou a escola pode visitar o museu que serão bem-vindos Pois, obrigado, Carla Eu que agradeço É o programa multimídia diretamente da Igreja Nossa Senhora Aparecida Vimos no meio do meu padrinho Quem é do meu filho tem a união, levante a mão E o meio de Nossa Senhora Aparecida Somos todos do meio Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos na rir Para louvar e agradecer Vem, Espírito Santo 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 Ao meu lado, o Padre Marcos Ele que é o padre daqui da Igreja Nossa Senhora Aparecida Tudo bem, Padre? Tudo bem Sejam bem-vindos para este momento aqui conosco Missa do meu Padrinho Cícero Bem-vindo ao programa multimídia É importante essa visitação do Memorial Itinerante, né, padre? Bem, a grande importância E a gente agradece Reconhece esse trabalho de muito valor Para os devotos do Padre Cícero Para as igrejas Porque traz para o povo Para perto do povo Aqueles objetos de devoção Objetos do Padre Cícero Então, isso traz para o povo uma grande alegria Interesse Traz para o povo um momento de Devoção forte Da memória Da lembrança do Padre Cícero E ajuda até a conhecer um pouco mais Da história do Padre Cícero, né? Sem dúvida Essa Exposição Itinerante Tem também esse objetivo, né De aprofundar O conhecimento sobre o Padre Cícero Que é tão necessário hoje em dia Saber mais do Padre Cícero E isso desperta no povo Esse interesse em aprofundar O conhecimento sobre o Padre Cícero Cada objeto desse que está aqui Desperta no povo Uma série de perguntas E assim eles vão, né? Aprofundando o seu conhecimento O seu saber sobre o Padre Cícero Tornando até mais acessível aos fiéis Isso é importante porque vocês estão indo Onde os fiéis se encontram Nas igrejas, nas praças, nas missas Então esse é o grande valor Levar aos fiéis Essa lembrança, essa recordação Essa história Uma história que não pode ser perdida Uma história que não pode ser perdida Pelo contrário Temos mais É que aprofundar, né? O conhecimento O estudo Nas escolas Nas instituições Como vocês estão fazendo Isso também é uma cultura Para nós, né? A cultura do Juazeiro A cultura do Padre Cícero Para nós Tá certo, obrigado Obrigado E sejam todos bem-vindos Quando quiser novamente A missa do Padre Cícero Saremos aqui Obrigado É o programa multimídia Diretamente da Igreja Nossa Senhora Aparecida No Memorial Itinerante Vamos pedir perdão Dos nossos pecados Abrindo nosso coração Para o perdão de Deus Coloque a mão no coração Digam todos por mim Purificai-me, Senhor Purificai-me, Senhor Purificai-me, Senhor De meus pecados Purificai-me De todos os perigos Todos os perigos Santemos agora O nosso perigo de pé Programa multimídia Direto da Igreja Nossa Senhora Aparecida Onde está acontecendo A missa do dia 20 E o Memorial Itinerante E ao meu lado Caio César Ele que solicitou A vinda do Memorial Itinerante Tudo bem, Caio? Tudo bem Primeiramente, boa noite É um prazer A gente receber Na nossa paróquia Como leigo O Memorial Itinerante Esse projeto Do Memorial Padre Cícero De Juazeiro do Norte É importante, né Caio? Para a religiosidade É importante Ao mesmo tempo A gente ressalta A alegria De como leigo De como morador De Juazeiro Ver esse reconhecimento Que a Igreja Católica Busca hoje Sobre a figura Sobre a presença Do Padre Cícero Tornando até mais acessível A história aos fiéis É, isso Também facilita A questão de quem Não pode se deslocar Até o centro da cidade Trazendo assim Um conhecimento Mais acessível Para as pessoas Que ficam impossibilitadas De visitar o Memorial Padre Cícero Até porque é uma história Que não pode ser esquecida, né Caio? Com certeza Quem é juazeirense E também quem não é juazeirense Senta esse orgulho De defender o Padre Cícero Esse homem que lutou Que fez a história Do nosso município É um exemplo, Caio Para que os outros Também possam Pedir o Memorial Para que possa visitar Em qualquer igreja, né? A propagação da fé No Padre Cícero Se realiza todos os dias A gente vê hoje exemplo A igreja lotada de fiéis Muitos deles com graças alcançadas E a cada dia se renova Essa gratidão do povo Ao Padre Cícero Pelo reconhecimento De milagres alcançadas De grandes graças alcançadas É um prazer, Caio De ter aqui no programa multimídia Muito obrigado Então é isso Muito obrigado Boa noite O programa multimídia Diretamente da igreja Nossa Senhora Aparecida Na missa do dia 20 No Memorial Itinerante Ainda bem Ainda bem